O que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo, não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui, na terra. Quem sabe disso, são eles ali, ó. Isso o brasileiro vê na mesa, com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil, é a nossa especialidade. Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução. Através dos sistemas fotovoltaicos, você produz sua própria energia, economiza até 95% na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa. Contribua com o meio ambiente, consumindo energia 100% renovável e não poluente. Trabalhamos com linhas de créditos específicas, onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia. A energia solar ao seu alcance. Na Avenida Leda Corse Rec, 635, Sala 2, em Ibiraiaras. Olá, boa noite. Você fica a partir de agora com mais uma edição do Boa Noite Cidade, os destaques desta quinta-feira. O PF e Lagoa Vermelha firmaram convênio para consultas. Café Campeiro, da escola Lea Beatriz. Primeira tertúlia foi realizada pela Câmara de Vereadores. Câmara de Vereadores realizou audiência pública para resolver questões dos aumentos nas contas de luz. SAMU está atendendo em novo o endereço. Autoelétrica Pedroso, há 25 anos, atuando em Lagoa Vermelha. Encontro da reitoria da UPF colheu importantes sugestões. O segmento de comentários desta noite com o deputado Ronaldo Santini, no esporte. Lagoa Esporte Clube joga amanhã em Fortaleza dos Valos contra a FF. Também os destaques da área policial com o repórter Daniel Carvalho são as notícias que você confere a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta noite está começando. Bernadette Maria Dalmolin, reitora da Universidade de Passo Fundo, participou de encontro com lideranças da região. Aproveitou para informar sobre o convênio que a UPF está firmando com o município de Lagoa Vermelha para consultas especializadas. Estamos finalizando um convênio com a Prefeitura de Lagoa Vermelha em relação às consultas especializadas. Então, Universidade, Prefeitura de Lagoa Vermelha e também o Hospital São Vicente de Paulo. Como é que funcionaria? Os nossos alunos fazem atendimentos nas mais diferentes áreas. Nós temos um ambulatório, que é um ambulatório de especialidades de atendimento secundário. E esse ambulatório recebe pacientes, então passará a receber pacientes também de Lagoa Vermelha nas áreas das especialidades que foram firmadas. O município definiu algumas especialidades, sim, como cardio, traumato. Tenho de me certificar melhor as demais, tá? Mas algumas especialidades que são importantes, que estão reprimidas no município e que são atendidas pelos nossos professores, pelos nossos acadêmicos e que são também atendidas pelo hospital na demanda de exames. De modo que é uma parceria tríplice aí, que dá conta de uma necessidade muito importante da comunidade laguense e, quiçá, de outras comunidades também. Esse convênio está em fase final para ser colocado em prática? Isso, está em fase final. Nós estamos, deveríamos assiná-lo. Já foi construído aqui com a prefeitura. Estamos em tratativa já há alguns meses. A Escola Leia Beatriz Dousan realizou sua quarta edição do Café Campeiro. Muitos convidados estiveram presentes, abrilhantando o evento. Danças, músicas, mapeada e vaca parada foram as atividades. A diretora Angelita Omisolo trouxe mais informações. Nós estamos na nossa quarta edição já do Café Campeiro. Então, nós recebemos, sim, hoje muitos convidados. O CTG que veio fazer apresentações, a fábrica de gaiteios que veio a brilhantar com as crianças que estão fazendo parte, que já é um projeto do nosso município. E então, para hoje, além dessas apresentações, o tradicional café, né, que não pode faltar. E na sequência, a mateada com vaca parada. Perfeito. E algo que a secretária da Educação, Cultura e Desporto, Aline Teles Fazoli, falou que ela se orgulha dos alunos, porque teve um momento, em uma atividade, fora da escola, foi perguntado quem sabia fazer o chimarrão. E os alunos da Leia Beatriz sabiam. Eles tiraram de letra esta. Os alunos que fazem parte do projeto de educação em tempo integral são alunos aqui da nossa escola, de quarto, quinto e sexto ano. E eles frequentam este projeto lá na Escola Antônio Carlos. Ela cedeia por nós não termos espaço para isso. E lá, eles têm várias oficinas. Dentre elas, então, a oficina, o CTG, voluntariamente, que trabalha com esta oficina, sobre o tradicionalismo. Então, lá, eles estão aprendendo muitas coisas relacionadas à nossa tradição. Dentro da culinária, até o fazer chimarrão, que eles se saíram bem nesta. As danças, toda a cultura gaúcha. A escola irá participar do desfile Farroupilha também? Com algumas meninas, deste projeto de educação em tempo integral, irão desfilar, sim, amanhã. Então, a nossa escola vai ser representada pela educação em tempo integral. Em média, quantos alunos tem a escola atualmente? Em torno de 285, desde o pré-á até o nono ano. Alguma consideração final, alguma mensagem, agradecimento? Gostaria de agradecer a todas as pessoas que tiveram envolvidas para organizar as mesas, a comida, o café. Nós tivemos também a participação de uma vovó, que fez os bolos das funcionárias da escola, os professores, o CTG, Alexandre Pato, a fábrica de gaiteiros, toda a equipe da Secretaria da Educação, o pessoal do Conselho da Educação também esteve presente, a representatividade também do Executivo e do Legislativo da Prefeitura Municipal, Então, o pessoal da Casa da Cultura também, que vieram acompanhar o nosso trabalho, que estavam diretamente envolvidos também nessa programação da Semana Parrofilha. Um agradecimento especial também aos alunos que aqui estão e a vocês. Primeira tertúlia aconteceu no Sagon da Câmara de Vereadores. Natália Biazus, assessora de imprensa, destacou as atividades que foram promovidas pela Câmara. Então, aconteceu no Saguão, na Câmara de Vereadores, na tarde dessa quarta-feira, a primeira tertúlia que nós realizamos aqui no Saguão. Então, ela faz parte da programação da Semana Parrofilha do município. E nós tivemos reunidos, então, na tarde de hoje, os gaiteiros da Associação de Gaiteiros, a fábrica de gaiteiros, também o professor Diego e o aluno Vitor, e o CTG Bumbacha Branca, que nos prestigiou. Excelente. E essa atividade, ela vai ser realizada, ela foi realizada apenas nesta quarta-feira, ou terá mais alguma atividade em função da Semana Parrofilha? Então, a participação da Câmara de Vereadores na Semana Parrofilha encerra com essa atividade, no sentido de ser alguma atividade promovida pela Câmara. Então, nós tivemos a exibição do filme do Adelar Bertucci, a sessão solene, que aconteceu na terça de noite, e a tertúlia, que aconteceu nesta tarde. Mas a gente sabe que os vereadores estão todos envolvidos durante toda a semana nas atividades prestigiando, não é mesmo? Claro, agora nós teremos, então, a abertura da vertente da canção, teremos o desfile farrofilha e também a missa campeira no domingo. Então, como a Semana Farrofilha está sendo organizada por uma comissão composta por diversas entidades, os vereadores estão fazendo um esforço também para estar presentes nessas ações para apoiar a Semana Farrofilha como um todo. Então, a tertúlia foi em meio também de cultuar a cultura gaúcha. Nós tivemos música, declamação de poesia, apresentação de chula também, num modo bem gaúcho. Ocorreu no dia de ontem audiência pública na Câmara de Vereadores sobre os aumentos das contas de luz. Estiveram presentes moradores, vereadores e a equipe da RGE. O vereador Braulio trouxe detalhes sobre o que foi decidido. Queremos agradecer a presença de vocês que vieram aqui da Lagoa TV, da Lagoa FM, para poder ver a população, as reclamações que eles tinham. Agradecer a população que veio também, agradecer os colegas vereadores que vieram participar conosco e também o pessoal da supervisão da RGE, funcionários da RGE que vieram da parte administrativa informar. A população trouxe bastante reclamações, as contas aumentaram absurdamente nos últimos meses e foram vários questionamentos. Todos que estavam aqui eram praticamente a mesma coisa. Aumentou o gasto, o seu valor na sua conta e eles não aumentaram nenhum consumo na sua casa. Não teve um outro bem que foi adquirido, a sua rotina não alterou praticamente. Então, baseado nisso, a equipe da RGE que estava aqui, a da supervisão, e através de propostas de nós e de outros vereadores também, foi levantada que a RGE vai levar as contas desses usuários que estão aqui, dos consumidores, e vai fazer uma análise por amostragem, para detectar se tem algum problema realmente aqui nas contas da Lagoa Vermelha. Nós tínhamos também pessoal de Capo Bonito, de Caseiros, do Pinhal da Serra, que também informaram que tinham a mesma coisa, também o mesmo problema. Então, foi importante essa audiência pública. A RGE vai levar essas contas para fazer uma análise. No prazo de 10 dias, estará dando a resposta, porque ele será encaminhado através da Câmara de Vereadores, e queremos ter aí uma posição para informar a população aí, se a população tem essa razão, será ressarcido os valores ou essa questão. Então, é uma pré-análise que vai ser feita. Então, acho que foi um passo muito importante aí, que foi dado voz para a população de Lagoa Vermelha, através da nossa audiência pública aqui na Câmara de Vereadores. O SAMU mudou de endereço. Está instalado agora no bairro Nunes, proximidades ao Paulo Tellas. Foi o que informou a coordenadora Daniela Souza. O SAMU agora faz parte de uma nova empresa de pontão, a removo remoções, que assumiu por licitação. O SAMU está no novo endereço. Nos mudamos essa semana. Está situado na rua Coronel João Lúcio Nunes, próximo ao Paulo Tellas, ali no bairro Nunes. Sim, esse é o novo endereço. É o novo endereço. Até então estava funcionando no Hospital São Paulo. Isso, estava funcionando no Hospital São Paulo. Agora, com essa nova empresa que assumiu, mudamos de endereço, né? Vamos estar mais próximos, acho que mais vistos, até pela população aqui de Lagoa Vermelha. Isso, agora é uma nova empresa. Como é que é essa nova empresa, Daniela? Essa nova empresa é uma empresa de pontão. Ela é a removo, remoções, né? E ela assumiu agora, nessa última licitação, que foi feita em Lagoa Vermelha, assumimos o SAMU daí. Foi realizada a licitação através da Prefeitura Municipal. Isso. E essa empresa que ganhou. Isso, essa empresa atuante, e por isso também o motivo da nossa mudança, né? Isso mesmo. Como é que é o local lá? O local é uma casa, uma casa normal, né? Uma moradia domiciliar, mas foi... Ela tem três quartos. Fizemos um quarto, um dormitório masculino, um dormitório feminino, e o outro quarto, que tem um acesso ao banheiro também. Vamos fazer uma sala de treinamentos daí. Para os nossos condutores, nossos técnicos de enfermagem, que têm que ficar atualizados, né? E também, futuramente, para orientações, a população e a comunidade laguense. Como é que vocês montaram toda a estrutura lá nessa casa? A estrutura, ela está sendo montada aos poucos, né? Aos poucos. Isso. Ganhamos... Até gostaria de agradecer, aproveitar o momento para agradecer a população que nos doou utensílios domésticos. Tudo o que precisou para dentro de uma casa, a gente está ganhando da comunidade. Então, o meu muito obrigado pela equipe, né? Representando a equipe do SAMU, por todas as doações que recebemos durante essa semana. E o SAMU tem sido muito acionado? O SAMU tem. Esse último mês, eu até repassei para a Secretaria de Saúde, 42 atendimentos. Voltamos a anunciar, né? Na rádio, pela manhã, os atendimentos que a gente faz no dia anterior. Isso também está ajudando bastante a sermos vistos pela população, né? Que, sim, estamos ali 24 horas e o que precisar contar conosco é só nos ligar no 192. Há mais de 25 anos, atuando em Lagoa Vermelha, a Autoelétrica Pedroso atua na parte básica de oficina elétrica automotiva, com ênfase na linha leve. Elton Pedroso, proprietário, foi quem nos trouxe todos os detalhes. A Autoelétrica Pedroso está nesse ramo há mais de 25 anos, trabalhando na cidade aqui de Lagoa Vermelha, onde, antes desse tempo, ainda era desenvolvido um outro trabalho familiar, num outro segmento, que era somente... A gente trabalhava com bateria. A partir de um dado momento, a gente trabalhou também, começou a trabalhar com a parte elétrica dos veículos. Hoje, a gente atua, então, na parte básica, uma oficina elétrica automotiva. A gente atua na parte básica, atuando, arrumando motor de partida, alternador, lâmpada, bateria, com ênfase na linha leve, que é a nossa especialidade. Não que a gente não atue na linha pesada ou agrícola, a gente também atua. Porém, a nossa especialidade é na linha leve. Bom, vocês fazem revisão, assim, na parte elétrica, no momento em que o cliente chega aqui, para uma manutenção? Correto. A gente faz manutenção e, inclusive, a gente indica aqui. A cada 50 mil quilômetros, o motor de partida, o alternador do veículo, deve ser revisado. A parte elétrica do carro, ela deve ser observada pelo condutor todo dia, antes de sair de casa. Mas, se aconselha a revisão da parte elétrica mais acentuada a cada mês. Esse é um procedimento rápido de verificar qual lâmpada está queimada ou alguma coisa do gênero, quando o veículo mesmo não avisa. A bateria, por exemplo, do veículo, dura, em média, dois anos e meio. Há casos que já viram durar até cinco, seis anos. Já vi motor de partida passar de 200 mil quilômetros. Porém, o que se recomenda é a cada revisão de motor de partida e alternador a cada 50 mil quilômetros. Ou, se não, a cada três anos e meio. Claro, tem que dar aquela revisão. Não adianta esperar vencer, né? Isso. Até porque, eventualmente, farol queimado, alguma coisa da sinalização que não funciona, a pessoa vai levar uma multa. Então, custa muito mais caro. Então, se recomenda ter a observação sempre antes de sair de casa, ver se está todas as luzes funcionando e a troca e a manutenção, via de regra, sempre um procedimento rápido. Até para prevenir o próprio motorista e o trânsito. Correto. Colaborar com o trânsito também. Há necessidade de que se sinalize, né? Pisca e para o bom andamento do fluxo do trânsito. Bom, vocês fazem vendas de peças aqui dentro? Sim. A gente faz venda de peças também. A gente faz a prestação de serviço do reparo e também tem a peça para trocar. Então, dentro da linha básica que a gente se propõe no mercado, a gente tem a peça para substituir e o serviço para prestar com garantia conforme manda a lei. Bom, para finalizar, então, poderia mandar um recado para o nosso telespectador, quem está assistindo, para chegar aqui, passar o endereço que vocês estão aí e convidar a galera. Gostaria de frisar aos clientes e amigos que há uma média há um ano estamos em endereço novo, ainda todo na Presidente Vargas, como de hábito, porém, agora, ao lado aqui do posto Santo Antônio, em frenteacarne.com, um novo endereço, um espaço um pouco mais amplo para o nosso serviço sair com uma maior qualidade e rapidez no atendimento. Aconteceu ontem encontro da reitoria da UPF com lideranças de Lagoa Vermelha e região. Rogério Silva, um dos vice-reitores da UPF, falou a nossa reportagem. Foi ouvido também Luiz Fernando Kramer, Pereira Neto, presidente da fundação da Universidade de Passo Fundo. Para nós da Universidade de Passo Fundo, é extremamente gratificante a gente poder vir até as comunidades, onde especialmente nós temos a nossa presença forte com o campus aqui de Lagoa Vermelha, e poder fazer esse diálogo com a comunidade, com prefeitos, vereadores, secretários, representantes de empresas, enfim, com toda a comunidade dessa região aqui, mais no sentido de a gente ouvir. A gente vem especialmente, nós não trazemos nenhum pacote pronto, nós queremos ouvir aquilo que a comunidade espera da Universidade de Passo Fundo. A UPF está aqui em Lagoa há quase 30 anos, tem a sua tradição, a sua marca muito forte, tem uma presença muito forte das pessoas, da comunidade, até mesmo hoje na gestão da instituição, porque o nosso presidente da fundação, o professor Luiz Fernando Pereira Neto é aqui de Lagoa Vermelha, e a gente vem nesse sentido, de aproximar ainda mais, mas sobretudo para ouvir, ouvir as reivindicações, ouvir aquilo que a gente pode inovar, aquilo que a gente pode avançar aqui para o município, para a região de Lagoa Vermelha. Foram apresentadas várias demandas, destacaria algumas delas? Sim, a gente recebeu demandas na área da extensão, que é trazer cursos de extensão, nós criamos recentemente a escola de extensão, que apresenta um portfólio de cursos práticos, de cursos de atualização, rápidos, dinâmicos, e isso é um compromisso que a gente já tem com o Lagoa Vermelha e com a região. Há um interesse também com relação ao ensino médio, ao ensino fundamental, essas questões passam a ser debatidas, na qualificação do serviço público, da gestão pública, um pedido encaminhado pelos prefeitos, pela liderança aqui, que a gente também vai trabalhar. Ou seja, é uma série de reivindicações que podem e devem ser acompanhadas pelo nosso grupo, pelos nossos professores, e a gente vai fazer isso a partir desse contato. É a primeira dessa atual gestão, mas de uma série de encontros que a gente vai fazer aqui em Lagoa Vermelha e em toda a região. Nós temos aqui a nossa direção do campus, que já faz isso, os nossos professores coordenadores que estão semanalmente aqui, mas nós queremos que nos levem a essas demandas também, que nos digam, olha, a gente precisa disso, e é o que a gente fez aqui hoje. É muito importante entender que nós estamos geograficamente em um local em que a nossa estrutura permite que nós avancemos mais e bem mais do que nós estamos hoje. Por exemplo, no turno matutino, no turno vespertino, à tarde, nós não temos atividades no campus de Lagoa Vermelha. Poderíamos ter com o ensino fundamental, o ensino infantil, com o ensino integrado, lembrando que a universidade ela ainda mantém seus cursos de licenciaturas abertos, ou seja, aquela pergunta, quem serão os professores de geografia, de química, de matemática, de biologia dos nossos filhos, a Universidade de Passo Fundo sabe responder. Nós temos todo esse material humano, inclusive vinculado a laboratórios, que podem vir para esses municípios, como o exemplo é a Lagoa Vermelha, e podem ocupar como uma forma de aumento de receita para os caixas, para o fluxo de caixa institucional. A ideia, e o senhor falou na sua manifestação durante o encontro, é implementar cursos para enfrentar as demandas reprimidas. Perfeito. Quando nós nos referimos a demandas reprimidas, nós estamos nos referindo à escola de extensão, cursos de extensão, como, por exemplo, Lagoa Vermelha é em dois campos, o segundo polo moveleiro do Estado, e também é muito forte no agronegócio. Não há problema algum de que em company, ou seja, criando grupos, grupos de alunos, em torno de 15, 20 alunos, nós possamos viabilizar turmas para esses cursos de extensão de demanda reprimida, que podem estar no interior, como, por exemplo, Tupancir do Sul, como, por exemplo, Capão Bonito, Barretos, enfim, localidades que são adjacentes à Lagoa Vermelha e que podem nos trazer um público realmente muito interessante e que depois, então, farão parte de cursos como o próprio agronegócio, que pode ser um curso superior. Intervalo, e depois a gente volta com o segmento de comentários hoje com o deputado Ronaldo Santini, também as informações do esporte e da segurança pública. Você vê imagens agora de Lagoa Vermelha, 17 graus e chove em nossa cidade. Sabe o que acontece depois desse aperto de mão? Eu te mostro lá no campo. Não, mas não é esse campo, não. Na Cressol, o crédito rural é rápido e fácil. Isso incentiva a produção e o desenvolvimento local. E a diferença se sente aqui, na terra. Quem sabe disso? São eles ali, ó. Isso o brasileiro vê na mesa com muito gosto. Cressol, crédito rural rápido e fácil é a nossa especialidade. É a nossa especialidade. Cansado de altos valores na sua conta de luz? A Clean Energia tem a solução. Através dos sistemas fotovoltaicos, você produz sua própria energia, economiza até 95% na fatura e fica livre dos aumentos de tarifa. Contribua com o meio ambiente, consumindo energia 100% renovável e não poluente. Trabalhamos com linhas de créditos específicas, onde é possível financiar seu investimento e pagar a parcela com a economia gerada pelo próprio sistema. Visite-nos ou solicite um orçamento sem custo. Clean Energia. A energia solar ao seu alcance. Na Avenida Leda, Corse Rec, 635, Sala 2, em Ibiraiaras. E a gente volta agora com o segmento de comentários da noite, o comentarista, o deputado Ronaldo Santini. Olá, meus amigos, minhas amigas, que acompanham o nosso telejornal da Rádio e TV Lagoa. Semana de muitas definições aqui em Brasília, em temas que são de extrema importância para o Estado do Rio Grande do Sul e também para o país. Tivemos a instalação da comissão especial que vai analisar as propostas que vieram do Poder Executivo para mudar a legislação do trânsito. Fim do exame toxicológico, aumento de 10 anos para a validade da carteira de motorista, outros temas relacionados à segurança de trânsito, que nós vamos integrar esta comissão e poder lá discutir de forma mais aprofundada e responsável essas alterações propostas. Tivemos também a sanção do Presidente da República no projeto de lei que foi aprovado aqui na Casa que permite o porte rural para aquela situação que envolve os nossos agricultores que terão agora direito de dentro de toda a sua propriedade rural, na extensão da sua propriedade rural, poder portar a sua arma para a defesa. Também tivemos a definição por parte do Colégio de Líderes de dois projetos de extrema importância para nós gaúchos. O primeiro que vai definir novas regras aqui para a questão do porte de arma para aquelas pessoas que estão habilitadas ou enquadradas naquelas profissões que o Presidente entendeu que deveriam ter esse direito. Especialmente para aqueles que estão relacionados aos caques, aos colecionadores, atiradores, caçadores, que são hoje uma grande parcela da população gaúcha. E um que é uma luta, um cavalo de batalha nosso aí da nossa região, que é o projeto de lei do senador Jorginho Mello, que vai definir novas regras para as áreas não edificáveis às margens das BRs e que tem junto com Lagoa Vermelha e toda a nossa região um papel muito importante. Se for aprovado aqui na Casa, ao invés de 15 metros que estão hoje previstos na legislação para as áreas não edificáveis, a legislação vai prever que sejam 5 metros. E essa legislação vai ser no âmbito dos municípios. Está pautado para a próxima quarta-feira e vamos aguardar o resultado do plenário para a gente devolver a segurança jurídica a todos aqueles que têm e que vivem essa situação. E o Lagoa Esporte Clube joga amanhã em Fortaleza dos Valos às 18 horas e 30 minutos. O time da FF já está matematicamente rebaixado. Até o mata-mata são praticamente três semanas porque terá um final de semana de folga entre o término do retorno e o mata-mata. Então sabemos que temos dois jogos pensando primeiramente neste Fortaleza dos Valos trabalhar essa semana pensando especificamente nesse jogo e depois logicamente pensando no jogo de Sobradinho semana que vem o último em casa. Alexandre, o time de Fortaleza dos Valos na zona do rebaixamento mas não tem garantia de nada para o time do Lagoa, né? Com certeza. Até porque nesse retorno eu acredito que hoje a gente só não é líder por causa dos nossos jogos fora. Se eu analisar a nossa campanha no retorno fora de casa de quatro jogos a gente tem 12 pontos a gente tem somente um feito que foi empate contra a Casca derrotas para o Guarani e para o Horizontinha e para a Age não tirando o mérito das equipes que a gente enfrentou mas isso com certeza faz diferença nesse retorno. A gente mesmo comentava que o nosso primeiro turno tinha sido muito bom e que dificilmente a gente conseguiria somar o mesmo número de pontos mas que a gente queria chegar o mais próximo possível. Hoje talvez se nós tivéssemos uma vitória se nós não se nós tivéssemos uma vitória a mais nós sermos líderes então a nossa campanha fora de casa infelizmente nos coloca nessa condição de segundo lugar mas que é uma boa colocação mas que claro essas derrotas nossas fora de casa nos abrem o olho pensando no jogo de Fortaleza e logicamente é um jogo que define o nosso segundo lugar a gente vencendo a gente define praticamente garante pelo menos o segundo lugar então a gente precisa estar muito atentos respeitar devidamente a equipe de Fortaleza dos Valos que na sua casa já ganhou do Horizontina então a gente precisa estar bem atento com relação ao jogo respeitar o adversário fazer um bom jogo e voltar lá com a vitória O objetivo são 3 pontos e dá uma secadinha no time de Horizontina de certa forma eu acredito que a Horizontina é líder hoje muito por mérito dele e a gente não é líder por um pouquinho de desmérito nosso eu acho que a gente que nem eu te disse alguns jogos fora nos deixar que a gente podia ter jogado melhor ter trabalhado um pouquinho melhor talvez nos colocasse nessa posição de primeiro lugar mas o segundo lugar hoje não dá pra gente reclamar lógico que a gente pensa em ser primeiro pensa mas pensa primeiramente em vencer essas duas partidas em terminar em terminar jogando bem terminar num bom ritmo que a gente sabe que como termina essa fase tem um peso muito grande tem um peso muito grande pro mata-mata e aí faltam dois jogos tem uma parada antes do mata-mata claro mas o 80 já pensa naquele primeiro jogo de quartas de final já olha a tabela pra ver quem vem quem não vem casca tem uma grande possibilidade como é que você avalia esse momento aí Alexandre? É tu falou bem pode ser casca pode ser age pode ser até o nadas pra tu ver o carazinho hoje é o oitavo mas rodeio bonito tem chances ainda e a gente fala muito a gente tem comentado muito sobre como cresceu a equipe do casca e da age o próprio nadas que vem fazendo uma excelente competição então tu vê quem vai pegar esses adversários não vai pegar não vai pegar parada fácil não são equipes que estão numa crescente que em casa são muito fortes então hoje tu não tem nem como se basear em quem será o adversário pode ser qualquer um dos três então por isso que eu disse nosso trabalho tem que ser direcionado a nós estarmos na nossa melhor condição física, técnica vencer esses dois jogos terminar essa fase confiante depois a gente vai ter duas semanas até o primeiro jogo aí sim já pensando diretamente no jogo mas acho que nesse momento trabalhar bem trabalhar os aspectos físicos técnicos porque a gente precisa trabalhar pra gente terminar como a gente diz no ápice da nossa equipe pra que a gente comece esse mata-mata chegue nesse mata-mata no nosso ápice que aí sim todo mundo chegando no seu melhor momento a gente vai ser muito forte E agora os principais acontecimentos da área policial com o repórter Daniel Carvalho boa noite Daniel Boa noite Marina boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV a gente vem trazendo o resumo do dia trazendo as últimas informações no que diz respeito à espera policial sempre com apoio de Alfa Segurança e Monitoramento empresa localizada escritório na Nível Castelano ao lado da agência dos Correios três fatos a gente merece destacar nesta noite primeiro é uma ação dos policiais aqui de Lagoa Vermelha prestando apoio em uma audiência pública no município de Cacique Doble ontem à tarde o Ministério Público Federal através da Procuradoria da República realizou uma importante reunião na Câmara de Vereadores no município de Cacique Doble com indígenas daquela comunidade vários assuntos abordados e para trazer segurança para a população e para as pessoas que estavam nesta reunião a segurança foi reforçada policiais de Lagoa Vermelha um efetivo de Lagoa Vermelha foi deslocado até o município onde durante toda a tarde desta quarta-feira foram realizados então o monitoramento o patrulhamento aí nas ruas de Cacique e também nas proximidades da Câmara de Vereadores após longas horas de intensa discussão a reunião terminou pacificamente uma viatura aqui de Lagoa Vermelha com policiais da nossa região estiveram aí realizando este patrulhamento ontem à noite os policiais acabaram realizando uma abordagem no bairro Pajé um veículo Citroën com placas de flores da Cunha estaria em atitude suspeita na rua Sepete Araju porém ao ser abordado ao ser feita abordagem desse condutor o mesmo empreendeu fuga gerando perigo de dano colocando em risco a vida dos motoristas de mais pessoas além de estar aí com trafegando com limite de velocidade em excesso né após alguns acompanhamentos aí por alguns quilômetros nas proximidades aí do tropical ele foi abordado acabou batendo no guarda-reio e colidindo em uma fiat estrada que vinha na direção contrária três pessoas estavam no interior do veículo dois homens e uma mulher foram então presos e encaminhados para a delegacia de polícia uma vistoria foi feita no interior do carro e nada foi encontrado condutor desse veículo Citroën responderá por crimes aí diversos crimes de trânsito e segundo as informações da polícia ninguém ficou ferido pra gente fechar pela nossa região um homem encontrado morto às margens da BR-470 foi no município de Veranópolis foi na tarde desta quinta-feira no quilômetro 178 próximo ao depósito de frutas Mossi área urbana de Veranópolis segundo o corpo de bombeiros os profissionais foram acionados por volta das 13 horas e 15 minutos e chegando ao local constataram o óbito ele era conhecido como seu Roque e teria falecido de morte natural além dos bombeiros brigado militar e polícia civil atenderam a esta ocorrência a gente encerra as informações prometendo voltar na próxima segunda-feira um abraço a todos e até lá o Boa Noite Cidade dessa noite vai ficando por aqui a gente volta segunda-feira a partir das 19 horas com mais uma edição amanhã você acompanha aqui pela Lagoa TV o jogo do Lagoa Esporte Clube uma ótima noite pra você até lá Tchau Tchau